Incomparável, inconfundível, batendo forte com seu coração, moleca sem vergonha, volume 4. Incomparável, inconfundível, batendo forte com seu coração, moleca sem vergonha, volume 4. Eu viajei, eu pisei fundo nessa estrada, não vi quando o achonto acabou. Oh, 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 você deixou meu coração seguir assim na contramão, agora sim você não consigo mais achar a direção para recomeçar. Pare, me diga, cadê aquele amor? Se essa saudade foi tudo que escorreu. Venha, me abrace, me dá o teu calor, porém eu não consigo mais viver sem teu amor, sem teu amor. A caceteira forró, volume 4. O fim da linha acabou. Eu viajei, eu pisei fundo nessa estrada, não vi quando o asfalto acabou. Você deixou meu coração seguir assim na contramão, agora sim você não consigo mais achar a direção para recomeçar. Pare, me diga, cadê aquele amor? Se essa saudade foi tudo que escorreu. Venha, me abrace, cadê aquele amor? Se essa saudade foi tudo que escorreu. Venha, me abrace, me dá o teu calor, meu bem eu não consigo mais viver sem teu amor, sem teu amor. Fim da linha 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 Estou aqui te esperando, vem me amar Tão sozinha não vejo a hora da gente se encontrar Como ao telefone, quero ouvir sua voz Não dei sorte alguém atendeu e esse homem não sabe nada de nós Mas eu tento outra vez, mas sim é você O silêncio não digo alô, só o sussurro e oi amor Te amo pra sempre, sei que te amo Você é pra mim tudo o que sonhei Te amo pra sempre, sei que te amo Você é pra mim tudo o que sonhei Você é minha paz, és meu céu, é meu mar És meu corpo seguro, onde eu posso sempre atragar Por favor não me deixes, não está na solidão Porque sofre tanto esse meu, que é o teu coração Mudou a minha vida, minha razão de viver Tudo em mim ficou mais feliz, desde quando conheci você Vou te amar pra sempre, minha felicidade Pois sem dúvidas eu encontrei, minha cara a metade Te amo pra sempre, sei que te amo Você é pra mim tudo o que sonhei Te amo pra sempre, sei que te amo Você é pra mim tudo o que sonhei Corro ao telefone, quero ouvir sua voz Não dei sorte, alguém atendeu E esse alguém não sabe nada de nós Mas eu tento outra vez Ai sim é você Um silêncio eu não digo alô Só sussurro e oi amor A caceteia do forró Falando de amor E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí, olhando o teto, tudo é triste Por que você não volta logo, vem me ver Só um remédio pra curar esse meu tédio É os teus olhos olhar nos meus, meu bem querer Vem, tá frio à madrugada Eu sei que você sente a minha falta Minha doce amada Vem, tá frio à madrugada Eu sei que você sente a minha falta Minha doce amada Moleca sem vergonha Eu te dei todo o meu amor Mas você nem ligou Se entregando para outra Me deixando quase louca Sem saber como te esquecer Difícil É difícil Como é difícil viver sem você Difícil Tudo amanhecer Sem você aqui Ainda me lembro Ainda me lembro Mesmo sem querer Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer Difícil Difícil Todo amanhecer Sem você Sem você aqui Sem você aqui Difícil Difícil É difícil Todo amanhecer Como é difícil Viver sem você Difícil Difícil Todo amanhecer Sem você É difícil Todo amanhecer Sem você Quem perdeu Quem perdeu Não fui eu Foi você Sempre fui verdadeira demais Se quer ir tudo bem Vai paz Meu amor Meu amor Uau Moleca sem vergonha Estão dizendo Estão dizendo por aqui Que nosso amor Chegou ao fim Quero ouvir isso de você Quieta não vai sonhar E acabar Se disse Me disse Me fale a verdade E se for Não esquenta comigo Não mata a saudade Eu só sinto Em poder te dizer Quem perdeu Não fui eu Foi você Sempre fui verdadeira demais Se quer ir tudo bem Vai paz Se quer ir tudo bem Quando sair por essa porta Sei que vai se arrepender Quando sair da minha vida Outra vez vai me querer Eu só sinto Em poder te dizer Quem perdeu Não fui eu Foi você Sempre fui verdadeira demais Se quer ir tudo bem Vai paz Meu amor Eu amo Eu amo Incomparável Inconfundível É a caceteira do Brasil E a caceteira do Brasil Eu foi você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu só sinto Eu só sinto Em poder te dizer Quem perdeu Não fui eu Foi você Eu fui você Sempre fui verdadeira demais Sempre fui verdadeira demais Se quer ir tudo bem Vai paz Quando sair por essa porta Sei que vai se arrepender Quando sair da minha vida Outra vez vai me querer Eu só sinto Eu só sinto Em poder te dizer Quem perdeu Não fui eu Foi você Sempre fui verdadeira demais Se quer ir tudo bem Vai paz Meu amor Meu amor Te amo O nosso amor É lindo É grande É um encanto Não imagino amor Por que brigamos tanto Querido A gente tem que se entender Tem que se entender Moleca sem vergonha O nosso amor Um caso complicado De se entender Por que razão Por coisas tão banais Estragam o prazer O nosso amor É lindo É grande É um encanto Não imagino amor Por que brigamos tanto Querido A gente tem que se entender Meu bem Eu sei que a gente Nasceu um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor Se fez Que o amor Se fez O nosso amor O nosso amor Está dilacerando os nossos corações Por favor O nosso amor Não vamos apagar Que o amor Se fez Que o amor Se fez Que o amor Se fez Fez Que o amor Se fez Que o amor Se fez Que o amor se fez, que o amor se fez, que o amor, que o amor, que o amor se fez, que o amor se fez, que o amor se fez, não, 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 Agora vem falar de amor Não se lembra que me magoou demais A caceteira do forró Não dá mais Acho melhor dar um tempo Sei que é triste esse momento Mas meu coração cansou de te amar Eu te dei Amor sincero e profundo Eu sei que ninguém nesse mundo Sofreu de amor como eu sofri por você Você só brincou E a brincadeira foi longe demais Só desgastou a relação E hoje eu sinto que já não dá mais Agora vem falar de amor Não se lembra que me magoou demais Não adianta pedir pra voltar Suas desculpas não quero escutar Já deu Moleca sem vergonha Volume 4 Agora vem falar de amor Não se lembra que me magoou demais Não adianta pedir pra voltar Suas desculpas não quero escutar Já deu Não se lembra que me magoou demais Não dá mais Acho melhor dar um tempo Sei que é triste esse momento Mas meu coração cansou de te amar Eu te dei Amor sincero e profundo Eu sei que ninguém nesse mundo Sofreu de amor como eu sofri por você Não dá mais Não dá mais Você Você E quem dá o tempo Moleca sem vergonha A caceteira no forró Amigo, quero falar com você Coisas que você precisa saber Sobre sua paixão Essa mulher por quem tu sofres tanto Também me seduziu com teus encantos Me deixando com prazer Muito obrigado por tu me dizer Sei que ela está ficando com você Mas não desisto, não Seria bom se fosse uma novela Se está ruim, pior será sem ela Não sei se ela vai ficar comigo E se ela vai ficar comigo A dona flor e os seus dois maridos Nesse capítulo da vida real Não sei se ela vai ficar contigo Ou se ela vai ficar comigo A dona flor e os seus dois maridos Nesse capítulo da vida real E aí amigo, essa moleca é mesmo sem vergonha, hein? Pra você ver, de repente estamos aqui Apaixonados pela mesma moleca Pois é, o jeito é ficar com ela Porque ela é caceteira Amigo, quero falar com você Amigo, quero falar com você Coisa que você precisa saber Sobre sua paixão Coisa molhar por quem tu sofres tanto Também me seduziu com teus encantos Me deixando com prazer Muito obrigado por tu me dizer Sei que ela está ficando com você Ei, mas não desisto, não Seria bom se fosse uma novela Se está ruim, pior será sem ela Não sei se ela vai ficar contigo Ou se ela vai ficar comigo A dona flor e os seus dois maridos A dona flor e os seus dois maridos Esse capítulo da vida real Não sei se ela vai ficar contigo Ou se ela vai ficar comigo A dona flor e os seus dois maridos Esse capítulo da vida real Não sei se ela vai ficar contigo Ou se ela vai ficar comigo A dona flor e os seus dois maridos Esse capítulo da vida real Estou aqui amor Apaixonado Estou no sufoco Estou quase louco Desesperado Omeca sem vergonha Falando de amor Falando de amor Falando de amor Omeca sem vergonha 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 Na esperança de te encontrar Volta logo para os meus braços Eu te desejo mais Estou aqui, amor Apaixonado Estou no sufoco Estou quase louco Desesperado Estou aqui, amor Apaixonado Estou no sufoco Estou quase louco Desesperado Estou no sufoco Estou quase louco Desesperado Diz que sou tua Sou toda tua Que me deseja Meu colibri Diz que me ama Teu corpo e meu corpo Só você sabe Enlouquecer Quando me tocas Viajo profundo Esqueço do mundo Meu colibri Meu colibri Meu coração Só quer você Sinto saudade Saudade de você Meu colibri Meu colibri Meu colibri Eu não posso te perder Meu coração Só quer você Saudade Aperta Coração Chora Coração Chora Chora Não quero chorar Coração de pedra Não fica de fora Aí é que chora Te amo Te amo Te amo Te amo Oh, 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 yeah Oh, oh, yeah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Diz que sou tua Sou toda tua Que me deseja Meu colibri Diz que me ama Teu corpo e meu corpo Só você sabe Enlouquecer Quando me tocas Viajo profundo Esqueço do mundo Meu colibri Meu colibri Meu coração Só quer você Sinto saudade Saudade de você Meu colibri Eu não posso te perder Meu coração Só quer você Saudade Aperta Coração Chora Carente Amor Chora Você Coração Chora Quero chorar Coração de pedra Não fica de fora Aí é que chora De amor De amor Saudade Aperta Coração Chora Carente Amor Chora Carente O coração Chora Quero chorar Coração de pedra Não fica de fora Aí é que chora De amor De amor Ouça e se apaixone Meu coração Não aguento Quero te encontrar Diga por favor Se em você estou Moleca sem vergonha Quantos minutos Só pra te beijar É forte o nosso amor Então vem por favor Viver o nosso amor Que é lindo Vem me encontrar Preciso sentir o seu calor Vem me amar Penetra em nosso amor Todo meu coração que está Preso a você Vem me amar Sempre ou sempre Em meu corpo Vou se me tocar Posso viver assim Como ser longe de mim Meu amor Sei Que logo vou te encontrar É forte o nosso amor Então vem por favor Viver o nosso amor Oh, que lindo Oh, que lindo Oh, vem me encontrar Preciso sentir o seu calor Vem me amar Penetra em nosso amor Todo meu coração que está Preso a você Vem me amar E por uma hora de encontrar Me diz o que vou fazer Siga o calor do meu corpo E você vai me ver Meu coração não aguenta Quer te encontrar Diga por favor Se em você estou Com dois minutos Quantos minutos Só pra te beijar É forte o nosso amor Então vem por favor Então vem por favor Viver o nosso amor Oh, que lindo Oh, vem me encontrar Preciso sentir o seu calor Preciso sentir o seu calor Preciso sentir o seu calor Vem me amar Me meta em nosso amor Todo meu coração que está Preso a você Vem me amar Vem me amar Te liguei Pra dizer Pra dizer que não te quero mais E que o nosso amor chegou Ao fim Depois de tudo que eu vi Não quero mais você Acabou Você me deixou Por outro amor E eu fiquei Na solidão Sem paz Vem o meu coração Isso não se faz Não tem mais Não tem mais Meu amor Você mentiu Me enganou Por você Sofri demais Agora vejo Que não dá mais Foi um lindo amor Foi um lindo amor Que vivemos juntos Foi um lindo amor Vou lutar Vou lutar pra esquecer Enfim Só o tempo vai dizer Se foi melhor Se foi melhor assim Já não sofro mais Sem você Eu sei Que já não sofro mais Tenho livre Tenho livre um coração Pra outro Que me faça feliz Com seu amor Não tem mais Não tem mais Meu amor Você mentiu Me enganou Por você Sofri demais Agora vejo Que não dá mais Mulecas sem vergonha Volume 4 Não tem mais, meu amor Você mentiu, me enganou Por você, sofri demais Agora vejo que não dá mais Não tem mais, meu amor Você mentiu, me enganou Por você, sofri demais Agora vejo que não dá mais O amor é como mágica De repente ele acontece E sem mesmo perceber Ele vai envolver Você Todo aquele amor que eu te dei Você nem sequer sentir Nem sequer se despedir Nunca mais eu te encontrei Uma parte de mim saiu por aí Outra parte de mim ficou por aqui Uma parte saiu a te procurar Outra parte ficou a te esperar E de tanto amor, amor pra te dar De tanto esperar De tanto esperar Ele vem Uma mágica Uma mágica do ar Uma mágica do ar Incomparável Inconfundível É a caceteira do Brasil Uma parte de mim saiu por aí Outra parte de mim ficou por aqui Uma parte de mim Uma parte saiu a te procurar Outra parte ficou a te esperar E de tanto amor, amor pra te dar De tanto esperar De tanto esperar Ele vem Uma mágica 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 no ar Uma mágica no ar Foi você que me amou e me disse Que viveu sozinha a vida em tolice Foi você também que me conquistou Com as palavras do seu coração Foi você que me ensinou essa vida Comorida, bagunça de curtida Pega aqui, pega ali, pega lá É sorrir, é viver, é amar Viver assim não dá pra mim Viver num mundo de ilusão Eu confiei em você Não pude mais sentir prazer Na minha vida só vem e vai Uma paixão séria não me atrai Amar ninguém não consigo mais Estou perdida Na minha vida só vem e vai Uma paixão séria não me atrai Amar ninguém não consigo mais Estou perdida Escute o que eu vou te dizer Escuta o que eu vou te falar Não consigo viver sem você Te controlo, começo a chorar Telefona, escreve pra mim Dê uma chance, diz que vai voltar Sei que me ama, não precisa vir Na minha vida só vem e vai Uma paixão séria não me atrai Amar ninguém não consigo mais Amar ninguém não consigo mais Estou perdida Escute o que eu vou te dizer Escuta o que eu vou te falar Não consigo viver sem você Te controlo, começo a chorar Telefona, escreve pra mim Dê uma chance, diz que vai voltar Se não me ama, não precisa vir Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Ouça e se apaixone Por que trata assim Quem tanto te ama Nunca te pisei Nunca te maguei Tente me esperar Tente me esperar Moleca sem vergonha Nunca mais vai me amar Ter meu calor Só me machucou Só me machucou E fiz tudo por você Não vai conseguir entender Só vou perdoar Se me der valor Se não vou servir Vai embora Se é fácil de mim Se é fácil de mim Eu vou Vou encontrar alguém Que não seja de ninguém Sei que vou conseguir E quero Que quando encontrar E quero E quando encontrar Sei que você Vai livrar de mim De tudo o que fiz Eu te mereci Vai se arrepender Vai se arrepender Se não conseguir Não conseguir De ter com você Quem te deu o amor Vou com muito calor Mas vou Vou encontrar alguém E não se exaltar ninguém E não se exaltar ninguém Sei que vou conseguir E quero E quero Que viva Uma paixão Que toque seu coração Eu sei que o dia vai encontrar Eu sei que o dia vai encontrar E que quer Que viva E quero Que viva Uma, uma paixão Que toque seu coração Eu sei que um dia vai...